A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial nesta terça-feira, dia 6 de outubro, pela nossa TV RCA, ocupando todas as plataformas das redes sociais. Olha, gente, não vai demorar e vai aparecer, então, uma série de pesquisas eleitorais mostrando a tendência do eleitor em torno de nove candidatos a prefeito em Araraquara. Candidatos para todos os gostos, levando-nos a compreender que são nove tipos de ideologias. Uma diferente da outra. E, contanto, candidato, é imprescindível, então, que cada um tenha a sua pesquisa em mão para bater de porta em porta, ou se valer das redes sociais para adentrar a casa do eleitor. Eu sempre fui da opinião que, sem pesquisa, campanha eleitoral é um verdadeiro tiro no escuro. A pesquisa bem feita é um estudo que se faz para tomada de decisão. As pesquisas são instrumentos fundamentais em qualquer campanha política. Sem a presença desta importante ferramenta dentro do planejamento estratégico eleitoral, eu repito que é tiro dado no escuro. Um voo sem radar, ou então navegar sem abússola. Qualquer trabalho de marketing político necessita, necessita estar amparado em estudos quantitativos e qualitativos, a partir dos quais, então, se define a postura do candidato, os temas que ele vai debater, as propostas que vai apresentar e o posicionamento perante ao eleitorado. das campanhas que nós já fizemos como profissional de marketing e jornalista, me lembro que trabalhávamos mais consertando o candidato que propriamente fazendo campanha. Um deles, por exemplo, insistia, insistia em repetir a frase, no meu governo, eu acho que, olha, para tirar dele o vício de dizer, eu acho, foi quase a campanha inteira. Graças a Deus que esse candidato ganhou. E a gente, na verdade, passou o tempo todo lhe dizendo, quando você disser, eu acho, você não está conseguindo passar a segurança para o eleitor. Tem que dizer, vai acontecer, eu vou fazer. Além disso, a pesquisa eleitoral, ela influencia. E é a partir das pesquisas que o candidato toma conhecimento cientificamente sobre quais são os anseios e as reais expectativas do eleitor. E nem todas as sondagens eleitorais precisam ser devidamente registradas na justiça eleitoral. Se uma empresa quiser tornar pública uma pesquisa, aí sim, é obrigatório realizar o registro. Agora, para consumo próprio, aquele arroz com feijão, consumo próprio de campanha, o registro é totalmente desnecessário. A pesquisa vai, então, servir como verdadeira bússola, como nós já dissemos. Isso é o que já está sendo feito por três ou quatro candidatos em Araraquara, realizando a pesquisa que vai apontar os pontos falhos do adversário e os próprios pontos falhos do candidato que mandou fazer a sondagem eleitoral. Essa é uma técnica antiga que aponta o que devo consertar ou, então, o que vou falar do meu concorrente? Preocupante, contudo, são pesquisas contratadas por candidatos que pagam para que a sondagem lhe seja plenamente favorável. Esta é paga, registrada e dá até mesmo ao candidato colocado, vamos dizer assim, em terceiro lugar, o ar de que ele está liderando a corrida eleitoral. Ruim para ele e para a empresa que age desta forma, burlando ou então subestimando a inteligência do eleitor. Mas fiquem precavidos, meus amigos, são nove candidatos em Araraquara. Nós não podemos e nem devemos acreditar que há neles este instinto de de picaretagem, de malandragem. Nós devemos acreditar que são pessoas dignas, honradas, inteligentes e com elevada dose de responsabilidade, sem o que não seriam candidatos e nem teriam o respaldo do eleitorado. A confiança do nosso eleitor. Pelo menos esperamos que seja assim. Este, então, é o ponto de vista do nosso editorial.